Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu vim aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito, porque eu já fiz ignorando o João Marcos, sozinha, já fiz a minha família ignorando o João, muita gente morre de pena dele, a gente chega nos lugares e as pessoas, nossa, e aquele dia que a família da Karol te ignorou? Todo mundo sentiu muita pena, né? Muita dó, tadinho, tadinho, ele quase nem faz essas coisas comigo, quase nem me trola, ele merecia. Mas, com um pedido de desculpas por esses dois vídeos ignorando, hoje eu vou fazer um dia inteiro agradando o João. Vou fazer tudo que ele quer, vou levar o café da manhã na cama, que ele tá dormindo neste momento, vou fazer tudo, assim, tipo, eu sei que ele gosta de um cookies, eu vou pedir o cookies pra ele, sabe? Vou fazer massagem, enfim. Vou passar 24 horas do meu dia agradando o meu namorado. Então, antes de tudo, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Então, bora preparar um cafezinho da manhã pro meu nenê Chico, já é mais bonitinho, já é mais nenê Chico. Então, galera, pra início de conversa, eu vou falar baixinho porque o meu quarto é logo aqui, e aí eu não quero que ele acorde antes, porque o João é campeão nisso, né? Dia dos namorados, eu fui fazer uma surpresa na cama pra ele, cheguei no quarto, ele já tava levantado. A aniversário, fui fazer uma surpresa na cama, já tinha levantado. Não sei o que que acontece, o João dorme até duas da tarde todos os dias. Aí, nesses dias especiais, ele quer, assim, acordar às 10 da manhã. Mas, enfim, já estou aqui com tapioca, ovos, e eu vou fazer uma crepioca de frango com catupiry, que eu sei que ele ama. Então, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês, porque senão eu vou fazer muito barulho se eu ficar gravando e fazendo. Fechou? Então, galera, é o seguinte, já tá quase pronta. Coloquei bastante frango, catupiry, do jeitinho que ele ama. Vou dar mais uma viradinha, que aqui tá meio branquinho ainda, ele gosta de dar um pouquinho, mais torradinho. E aí, eu já vou gravar levando lá na cama pra ele. Galera, a crepioca já tá aqui pronta. E outra coisa que eu sei que o João ama, que até ele pediu pra eu comprar, que eu nunca tive aqui em casa, não era muito adepta esses doces. É ovo amaltine com leite quente. Então, eu vou preparar ovo amaltine com leite quente, vou levar tudo na caminha, bem fofinha, lindinha e amadinha. Não que eu não faça isso normalmente, tá? Porque, assim, ele nem vai estranhar esse agradando, porque eu agrado muito ele. Mimo muito ele. É até demais, eu acho. Bora lá. Já tô com aqui, ó. Ovo amaltine pronto e a tapioca pronto. A crepioca, senhora, eu erro toda vez. E aí, depois eu levo o amaltine, né? Porque ou eu levo vocês, ou eu levo leite. Então, eu vou levar vocês. Vitinha! Nem sei se tem alguém aí ainda. Tem alguém aí? Não. Tem alguém aí? Oh, Deus do céu! Olha, meu chuchu! Bom dia, meu amorzinho! Que isso, Vida? Por que que é isso? Eu acordo todo dia assim, vocês. Não com essa câmera na minha cara. Não com essa câmera, mas eu acordo assim, vocês. Mentira, nunca acordou assim. Olha que delícia, Vitinha. Você sempre acorda que é isso, me batendo. Ah, coitadinho. Ó, Vida, eu trouxe uma crepioca pra você. De franguinho com catupiry. Assim. E pera que eu vou buscar outra coisa. De graça, sim. De graça! Só porque eu te amo muito, Vida. Ó, e um leitinho, um ovo maltinho. Quentinho, que você ama, que você adora. Que você idolatra. Quer acabar aqui? De graça, sim, Vida. De graça, Vida. Só pra dizer que te amo muito. Tá vendo? Minha corda é trontada, tá na cabeça. Ai, tadinho. Eu sinto uma dó de você. Vida, vou te dar uma coisa, uma informação que você vai gostar, eu acho. Hum. Que você acaba de começar um dia em que eu vou te agradar por 24 horas. Tudinho? Tudinho, tudo que você quiser, tudo que você me pedir, tudo que você quiser comer, carinho, massagem, jogar Free Fire. Gostei. Tudinho. Você gostou? Eu amei, né? Ei, meu Deus. Galera, é o seguinte, a gente acabou de almoçar. Amorzinho, você terminou? Terminei. Você quer que eu recolha pra você? Por favor. Por favor. Vou levar pra você, vou lavar pra você, tá bom, Vida? Vou lavar tudinho pra você. Tá bom, hein? Então, galera, estamos aqui, recém terminamos o almoço, agora você quer o quê? Uma massagenzinha? Pode ser, hein? Um cafunézinho? Hum, como você quer? Nossa. Você quer que aonde? Nas costas? Nas costas? Nas primeiras? Pode ser uma no pé também, hein? Hum. Aproveita que eu tô ganhando. Ah, quer então essa massagem? Hum. Uma massagenzinha. Nossa, podia rolar mais vezes esses vídeos, né? Pão, pão, pão. Eu adoro essa bundinha. Essa massagenzinha. Eu tô me sentindo meio tenso aí, ó. Você tá tenso? Você nem tá aparecendo no seu próprio vídeo já agredendo. Bem aqui em cima, assim, sabe? Aqui? Não, é um pouco pra baixo, eu acho. Aqui? Atencionado? Trabalhando demais. Estresse. Esse dia a dia de quarentena. Né? Essa quarentena tá te deixando muito estressado. Dormir até tarde. Quase dormindo de novo, já. Hã? Já tô quase querendo dormir de novo. Ai, amor de susto. Podia rolar mais vezes, né, vida? Esse vidinho de... Você quer esse vídeo parte 2, vida? Parte 3. Vocês querem também? Comentem se vocês quiserem esse vídeo parte 2. Eu acho que podia estar saindo um por semana. Um por semana, vida. Você acha? Eu falaria dois. Tipo, terça e sexta. Toda terça e sexta, vídeo agradando o João. Não sei. Ó, assim, joguei no ar. É que você foi muito ignorado, né, vida? Você foi muito ignorado. As pessoas davam com muita dozinha de você. Então, lógico, eu mereço um agrado, né? Mas é que as pessoas não veem eu te tratando do jeito que eu te trato todo dia. É, que tá bem. Porque senão você seria presa. Que coragem, gente. Eu queria. Juro que eu queria uma pessoa que me tratasse que nem eu trato, João. Com tapas, socos de pontapés. Que acorda todo dia com beijinhos, com carinhos. Enfim, vou continuar. Mas você acordaria. Também com beijinhos e com carinhos. É que eu nunca acordo antes. É verdade. Sempre acordei. Agora ele pediu um cafunézinho. Cafunézinho na cabeça. Tirar aquele soninho depois do almoço, né? Ah, cafunézinho na cabeça. Nem tem graça, vida. Por quê? Porque você ganha isso o dia inteiro. Não, não, não. Ganha o dia. Quando que você tá sentado no sofá que eu não tô fazendo carinho em você? O tempo inteiro. Mas eu gosto, né? Eu amo, eu adoro, né? Então agora, galera. Joãozinho. Enquanto eu falo, ainda vou fazer um carinho no pé. Só de brinde, né? Só de brinde. É, porque não foi pedido, mas é agradando. Não é só dizendo sim. Então, o João, ele quer jogar Free Fire. É claro que eu vou agradar. Vou jogar quantas horas ele quiser. Porque a gente joga todos os dias, praticamente, né, vida? Isso é mais essencial daquilo, né? A gente tá bem viciadinho. Então agora a gente vai jogar um Free Firezinho, pra deixar ele bem feliz. Sim. Bem contente, né, mamãe? Tá bom. Então nós vamos jogar um Free Fire aqui. Free Fireizada. Free Firezeira. Dois mil anos depois. Eu ia lá buscar água. Mas aí eu tô com medo de eu ir buscar água. E atrapalhar o seu vídeo, entendeu? Tipo, de você não ter ido buscar. Claro. O que que você quer, minha vida? Você quer uma água? Você quer que eu faça um suco? Quer um refri? Pode ser um refrizinho. Refrizinho? Um pequenininho que tem lá, sabe? Guaraná? Você quer um guaranazinho? Então não come essa partida sem mim, tá bom? Desculpa, tá bom. Tá bom. Ai, ai, nossa, que dor nas costas de novo. Você vai se resfilar de massagem, vida? Não sei, não sei. Eu acho que eu tô tentando que me alongar mais quando eu acordar, sabe? Dói aqui no meio. Você quer que eu te alongue, vida? Não sei. Você vai ficar muito acostumado, né? Eu acho que podia ser assim, ó. Toda segunda, um dizendo sim pra tudo pra mim. Toda quinta, um agradando. Eu mereço mesmo. Gostou do guaranazinho? Eu mereço mesmo. Oi? Que lindo, mas lindo. Tá bom, guaranazinho? Vamos pra próxima partida? Eu tenho começado. Galera, é o seguinte. Já são seis e quinze. A gente ficou aqui jogando Free Fire. Eu fiquei fazendo carinho. Enfim, né? Tá agradando o tempo inteiro, em tempo inteiro, 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 inteiro. Até porque se eu não agrado durante um segundo, ele fala, você não tá agradando. Então, tô agradando o tempo inteiro. E eu lembrei, agora o João tá tomando banho. Deve dar pra escutar, né? Proveiro? O meu apartamento, ele é muito grande, né? Então, tudo que a pessoa faz aqui, a pessoa escuta ali. E eu lembrei que o João ama demais um cookies. Que é aquela bolachinha de uns sabores, que é o Kinder Bueno e o Avô Maltini. E ele comentou na semana passada que ele tava com muita vontade. Como a gente tava lá na casa dele, lá no entrega, a gente acabou passando e não lembrou de pedir. Então, eu irei fazer essa surpresinha pra ele. Vou comprar os cookies daqui e vou pedir pra entregar. Galera, é o seguinte. Chegaram os cookies, eu coloquei no micro-ondas. Olha o que eu fiz. Derreteu o de Kinder. Mas, enfim, ele vai amar igual. Vida! Olha esse vestido. Olha o que tem aqui. O quezinho, Vida? Vou até pegar um copo. Olha o que eu fiz, Vida. Tem leite! Você quer um leitinho? Eu faço pra você! Não quero, mas eu quero gelado. O que é que foi? O que você quer? Um motinho? Não, só o leite puro. E esse milkshake aqui? É o quê? É o de Kinder, Vida. Aquele que você ama. Só que, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, galera. Esse aqui é o de Kinder. Só que, ele deu um probleminha. Eu coloquei no micro, porque eu gosto do cookie bem molhadinho, assim. O João também, no caso. E aí, quando tu põe no micro, ó. Ele dá uma amolecida só no recheio. E esse recheio é uma delícia. Quebra aí, Vida. É porque esse daí é tipo um lanche. Olha. Eita. Esse é o melhor. Olha isso. Eu acho que veio errado. Olha isso. Ele derrete todo no meio. Puxa. Eu sou o melhor. E aí, essa era a intenção de fazer esse aqui, né? No meio também. Só que... Mas ele é um sanduíche. É, ele deu uma amolecida. Mas você ama, né, Vida? Você adora, você idolatra. Então, vamos comer. Come aí, meu amor. Eu vou decidir qual que é o melhor. Hum. Você comeu o outro? Hum, comeu. Olha que delícia. Esse aqui é bom demais. Besteira, eu achei. Você gostou da surpresa, Vidinha? Que você tava querendo muito comer um cuquinho. Um cuquizinho. Só queria avisar que eu vou, né, me fazer presente nessa surpresa. Que eu não vou só olhar tu comendo. Vem, qual que você prefere. Vou ver. Viu? Nossa, esse aqui pra mim não dá. É que esse aqui tem uns pedaços de Kinder. Você pegou um pedaço de Kinder? Não, mas esse aqui é o melhor. Hum. Nossa. Delícia. É que aqui é bem onde tem o Kinder. Não dá, esse aqui é muito bom. Você viu que eu acertei o sabor certinho que você gosta? Tchau. Hum. O melhor, não é? Desde quando a gente pediu lá na sua casa, lá na casa dos seus pais. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Hum. Eu adorei esse vídeo também. Galera, já estamos quase indo dormir. Então agora o que eu vou fazer? Higienes antes de dormir pro João. Você vai ficar muito obstruada, né, vida? Direto assim, eu escalo assim, né? Ah, eu passei tudo. Ai. Você não tem um pouco de água ainda. Você nem passou água, né? Eu sei, você não escova o leite. Chicão. Escovar o dentinho do meu menino. E depois fazer um carinhozinho pra dormir. Minha vidinha. Minha vidinha. Hum, fila. Minha vidinha da boca. Não. Que que você tá fazendo? Eu acho que eu quero escovar eu. Tá bom. Tá muito difícil. Eu tô te agradando. Se te agrada mais você escovar, eu faço carinho contra você. Escova o seu dentinho, tá bom? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá fazer o meu neném dormir com carinho e cafuné. E muito amor. Porque ainda estou agradando ele, né? Até amanhã de manhã, no caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cafuné. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Amo muito vocês. Tchau.